Continuando com a nossa sequência de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Teresina, hoje o nosso convidado é o candidato do Mobiliza, Teucírio Alencar. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline. Bom dia, Elivaldo. Elivaldo Barbosa também aqui. Elivaldo Barbosa aqui do meu lado. Então, vamos começar. Eu queria entender como está o ritmo da sua campanha, né? Porque uma coisa é você acompanhar na pré-campanha com algumas limitações para divulgação. Outra é quando, de fato, ela começa. O senhor está conseguindo seguir por Teresina, andar por Teresina, percorrer a cidade para colocar suas propostas para as pessoas? Olha, hoje nós temos duas maneiras de adentrar os lares do teresinense. Uma é através da grande rede social. O nosso Instagram hoje está completando um milhão de visualizações. Somente na capital, porque pode ser direcionado para Teresina e alguns municípios, parece que José de Freita, Timon e Demerval Lobão. Mas um milhão, especificamente, aqui na capital do Estado. E nós temos tido uma agenda, Aline, intensa. Nós temos fisicamente, pessoalmente, ido aos bairros, às vilas, aos mercados. Aonde tem gente, nós estamos indo. A nossa candidatura, Elivaldo, ela não é uma candidatura de brincadeira, não. Nós temos alternativas, propostas. E olha que o povo tem aplaudido. Ontem eu estive aqui, meio-dia, aqui no jornal Cidade Verde, e lá no Dirceu Arco Verde, o que a gente viu de gente dizendo que assistiu a gente e que está aplaudindo as propostas e a nossa performance. E eu acredito, porque o povo está declarando o voto. Por onde a gente passa, as pessoas apostam, porque o povo não quer mais saber de futrica, de fuxico. O povo não quer saber do disse-me-disse, do fulano, não. Quer saber de alternativas. E o povo está diferenciando entre a proposta e a promessa. E eu tenho proposta. E os outros, pelo que falam na rua para mim, estão apenas com promessas. Agora, ontem o senhor dizia aqui no jornal do Piauí, na entrevista, que a tarde, de fato, foi cumprir a agenda no Dirceu. Uma região que é muito populosa. Uma densidade demográfica acentuada lá na região do Dirceu, inclusive percorrendo a avenida principal. Que problema o senhor mais ouviu lá nessa região? Que demanda maior a população dessa parte da cidade, da zona sudeste de Teresina, reclama do poder público? Todo mundo reclama, Elisvaldo, daquilo que é básico e do conhecimento de todos nós. A questão do transporte é um ponto que muita gente reclama. Teresina também reclama da falta de lazer. As praças esportivas, elas precisariam estar mais vivas, mais presentes. E cada um tem a sua demanda. O idoso reclama da falta de espaço. Porque a terceira idade é uma idade que todo mundo sabe que se precisa da terapia. A diversão. Então, muita gente reclama. Os idosos, os aposentados reclamam disso. Mas tem um ponto maior do reclamo em Teresina, que é o desemprego. A falta de oportunidade de trabalho. E é isso que nós temos proposto durante a pré-campanha e intensificando isso durante a campanha. Nós temos aqui proposta para melhorar a vida do teresinense. Desde a zona rural até a zona urbana. Por exemplo, a questão do projeto Máquina de Costura, que nós vamos colocar em todos os lares de Teresina. A dona de casa, que precisar ser uma empreendedora para não precisar ir a Caruaru, a Fortaleza, a Recife, comprar peças íntimas, por exemplo, para vender em Teresina, ela vai produzir essas peças íntimas aqui da capital do estado. A prefeitura vai dar o sustentáculo. Aquele jovem que está precisando de um emprego, que pensa em crescer até internacionalmente. Nós temos a proposta de abrir as portas para as pequenas, médias e grandes empresas, seja nacionais ou internacionais. O que nós queremos, Aline, aqui, é gerar uma oportunidade de emprego e renda. Zona rural. Só na zona rural, Elisvaldo Barbosa, nós queremos gerar 10 mil empregos diretos nos primeiros dois anos. De que forma? Dois anos apostando no agronegócio. Nós temos a maior zona rural de todas as capitais do Nordeste. Campos de produção, atraindo empresas. Campos atraindo empresas, mas, sobretudo, estimulando, fomentando o agronegócio. Vou dar um exemplo aqui. Teresina produz hoje 50 mil litros de leite por dia. Consome quantos mil litros? 600 mil. O que precisa? Precisa estimular as vacarias. Primeiro, bancar. Nós vamos criar o nosso banco rural para apostar no agronegócio na capital do Estado. Mas não pode. Se tira dinheiro para tanta coisa, por que se não cria 200, 300, 300? O Banco Popular não resolve não essa história? O Banco Popular resolve, mas nós queremos voltar os olhos especificamente a Elisvaldo. Nós precisamos, além das vacarias, nós precisamos impedir que o vendedor lá da feira dos bichos, da SEASA, dos animais, pegue carro e vá para Pernambuco, vá para o Ceará, vá para trazer carneiro para vender em Teresina. Nós vamos aqui adotar uma política de confinamento aqui na zona rural, porque nós temos água, nós temos trabalhadores, a galinha caipira. Nós precisamos fomentar aqui um sistema, porque nós precisamos adotar essa, a hortaliça, a aline, cheiro verde, pimenta de cheiro, tomate, pimentão, tudo vem da Serra Seca do Ceará. Que vergonha é essa? Por que é que Teresina não produz o que comer? Nós temos proposta para isso. E eu fico feliz, quando eu tenho um espaço desse aqui, para mostrar que Teresina não está atrás do novo, não está atrás do velho, Teresina está atrás de um preparado, e o preparado sou eu. Eu estou aqui pronto para governar Teresina. O senhor já falou em outras oportunidades sobre a questão da reutilização, digamos assim, dos nossos rios, Rio Parnaíba e Rio Poti, para a questão do turismo. Como é que o senhor pretende fazer essa melhoria na utilização desses rios, já que a gente, é visível, né? Os nossos rios estão muito assoreados, tem muita poluição ainda. Como fazer com que eles sejam navegáveis novamente? Olha, primeiro, o transporte fluvial. Eu, quando eu falo em resolver o problema de transporte público de Teresina, eu falo primeiro na extensão do metrô para todos os bairros da capital. Eu falo em aumentar a frota de ônibus para ficar dentro das comunidades. O ônibus tem que ficar dentro da comunidade, do fundo da comunidade, trazendo até a estação do metrô e fazendo essa integração com o bilhete único. Mas vamos também resgatar os rios. O Rio Parnaíba, ele é navegável. O doutor Alberto Silva provou isso com a Barca do Sal, para mostrar para a história que o rio já foi, naquela época seria navegável e mais do que nunca agora. Nós vamos lá no Rio Parnaíba fazer o transporte fluvial, com barcos de 100 passageiros, rápidos, eficientes, porque isso também é turismo. O turista que vem de fora para Teresina, ele não vai querer andar de Uber, ele não vai querer andar de táxi, de ônibus, ele vai querer, é igual ele faz lá no Delta do Parnaíba. Ele vai pegar o ônibus. É diferente, né? É um passeio diferente. Nós vamos resgatar o Rio Parnaíba, dando vida ao rio como um todo. E no Rio Puti, eu assisti aqui o Dídimo de Castro, antes de sair, e mostrar aqui a escola de canoagem, lá de José de Freitas, colhendo os frutos. Pois nós queremos, Elisvaldo, fazer a represa no Rio Puti. A represa no Rio Puti para quê? Para estimular o esporte aquático. Isso é turismo. Isso é também oportunidade para o jovem que quer ser um atleta, para fazer Teresina brilhar no campo internacional, como o Brasil brilhou nas Olimpíadas agora. Agora, nós queremos também, nessa represa do Rio Puti, colocar 50 restaurantes flutuantes. 50! Para gerar emprego e renda e transformar Teresina em uma Veneza italiana. Como é que você chegou a esse número? Porque do trecho da Universidade Federal do Piauí até Teresina Shop, nós fizemos lá mais ou menos uma medição, e lá comporta 50 restaurantes flutuantes. É a prefeitura que vai fazer isso? Não. A prefeitura vai fazer a represa e vai abrir o espaço para os restaurantes. Primeiro priorizando o empresariado de Teresina. Depois, não deu, não quer, vamos chamar o empresariado de fora. Todo mundo vai ter interesse nisso. Olha, nós temos um flutuante lá no Encontro das Águas. Se você for lá, é cheio. Mas se você botar 50 restaurantes flutuantes nesse trecho, você vai ter uma riqueza do ponto de vista turístico, da culinária de Teresina e, consequentemente, da geração de emprego e renda. Nós estamos aqui, Alivaldo Barbosa, Aline, telespectador, é preparado para governar Teresina. Quando eu digo que eu sou o mais preparado, não é querendo passar por cima da minha modéstia ou querer andar por cima do salto alto, não. É porque a oportunidade que eu tenho de dizer é essa aqui, sem querer desmerecer nenhum dos outros candidatos. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus me colocou nessa posição aqui de candidato, porque Deus sabe que eu tenho capacidade de fazer o que eu digo. Candidato Teucírio Alencar, tu mobiliza. Muito obrigada por ter vindo até aqui hoje falar sobre as suas propostas. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço aqui o espaço e, como eu já disse aqui no programa do João Elson, essa TV é a TV comandada por dois Jesus. Jesus Pai, Jesus Filho, meus amigos que eu tenho respeito e admiração. E é exatamente inspirado no Jesus do patamar maior agora. É que eu peço o seu voto, porque o meu número é o 33. É exatamente a idade de Jesus também. Muitíssimo obrigada, então, Teucírio, candidato e até a próxima. Obrigado.